Primeiramente, oi gatedos! Segundamente, tudo bem com vocês? E terceiramente, hoje vamos falar sobre filmes! Hoje eu vou fazer uma tag muito legal, que eu achei muito legal e muito difícil também por causa daquele meu probleminha de falta de memória. A tag de hoje é sobre filmes, várias perguntas sobre filmes, enfim. Só que eu tive uma grande dificuldade porque eu vejo muito filme. Eu vejo, praticamente, quando eu ligo a TV, eu vejo o filme, o que estiver passando, repetido. Principalmente, adoro repetido. Só que na hora de lembrar, gente, é uma tortura! Eu não consigo lembrar! Mas, vamos lá! Vou fazer com que eu lembrei, assim, tá? Qual foi o último filme que você assistiu? No dia de hoje que estou gravando esse vídeo, o último filme inédito que eu assisti, porque, como eu disse, eu passo vendo o filme toda hora, foi Florence, quem é essa mulher? É esse o nome? Florence, quem é essa mulher? Ou que mulher é essa? Enfim, com a Meryl Streep, é um filme baseado numa história real. É muito legal, tá, gente? É meio drama, meio comédia. É um filme muito bom e a Meryl Streep, ela é maravilhosa. É baseado numa história de uma mulher que é muito rica e ela apoia a cena musical clássica de Nova York. Essa história aconteceu mesmo. Sim, lá nos tempos idos, essa história aconteceu. E ela resolve que ela quer cantar, só que ela canta muito mal. Só que ela tem dinheiro, e aí as pessoas que trabalham com ela, tipo, articulam. Pra quem veja ela cantar, tipo, seja só os interessados no dinheiro dela. E o filme é muito legal, não vou falar mais, senão eu vou contar muito, mas vale muito a pena ver Florence com a Meryl Streep. Um filme para chorar. Pra mim, todo filme é de chorar, né, gente? Também já falei disso aqui, que eu choro muito fácil e choro legalzão, assim, com filme. O que eu lembrei, um que eu lembrei que eu já vi trilhões de vezes e que eu choro toda santa vez, é Querido John. Eu acho esse filme muito tocante, muito emotivo. Um filme pra rir. Um filme pra rir, eu olhei pro Rafa, que filme... Porque esse negócio de eu não lembrar o nome, né? Que filme que eu vejo sempre que eu dou risada, toda santa vez que eu vejo. As Branquelas. Um clássico. Um filme para ver com a família. Pensei de cara, assim, procurando Nemo, procurando Dory. Procurando Dory é muito fofo, gente. Assistam. Um romance. Foi muito difícil pensar, e daí eu resolvi ir pra um clássico, que se vocês não viram, tem que ver, porque esse é o tipo de clássico que tem que ser visto, que é Bonequinha de Luxo com a Audrey Hepburn. Aquela maravilhosa. Um filme lindo. Pensei assim, que essa podia ser tanto a história linda, quanto a fotografia linda. Então, pensei num filme que tem os dois, que é Livre, com a Reese Witherspoon, que a história é muito massa. E a fotografia do filme também é muito linda. E depois que eu tinha pensado em Livre, eu lembrei que a fotografia de O Regresso também é espetacular. É surreal, assim, mas... Filme lindo, então, ficamos com Livre. Um filme para morrer de medo. Não tenho ideia, porque não assisto, então, qualquer um que tenha qualquer coisinha a mais que possa me assustar, com certeza é pra me matar de medo. Ah, inclusive, vocês podem deixar nos comentários se vocês têm algum filme de morrer de medo. Deixem aí, que eu não assisto, já não ia assistir mesmo. Ai, que eu não assisto mesmo. Um filme de ação. Velozes e Furiosos. Ah, pesquei, pensei. Esse veio rápido. Um filme que não vale a pena. Eu fiquei tentando pensar, assim, em filmes que todo mundo diz, assiste, assiste, vai. Eu lembrei de O Doador de Memórias, que teve gente que me indicou muito O Doador de Memórias e eu não achei nada demais nele. E também lembrei de um do Adam Sandler, que é o Tá Rindo de Que? Que é literalmente Tá Rindo do Que mesmo. Eu não achei... não tem graça, não gostei da história, não nada. Então, esses eu acho que não valem a pena. Um filme para feriado. Claro, qualquer um repetido, né? Que você possa curtir seu feriado e dormir no meio do filme sem perder nada. Mas depois eu lembrei de um outro filme muito surpreendentemente bom que tá no Netflix, que é O Chefe. É um filme, assim, muito simpático, gente. É um filme muito light e a história é muito legal e ele é muito envolvente, assim. Super indico O Chefe. Um desenho animado, meu malvado favorito, Minions. Aí depois eu lembrei de Monstros S.A. e Universidade Monstros, que eu gosto também. Mas depois eu lembrei, gente, do principal, né? Frozen. Eu amo Frozen. Amo. Um filme que todo mundo tem que ver. Vocês têm que ver O Clube dos Cinco, também puxando mais, resgatando lá os mais antigos clássicos. O Clube dos Cinco é muito legal. A Boa Mentira. É a boa mentira ou uma boa mentira? Também com a Reese Witherspoon. É um drama. É um filme bem denso, assim. Bem... É triste. É um filme triste, mas muito bom. Assistam. Um filme que você assistiu três ou mais vezes. Todos, né, gente? Eu assisto, já falei, milhões de vezes. Eu assisto muito filme repetido. Mas aqui, então, eu quis incluir o Dirty Dancing, que é um dos filmes mais... Que eu mais amo na vida. Aquela cena clássica do final, que ela vai e ele levanta ela e... Uhuuu! E eu sempre choro. Um filme só pra meninas. Pensei em Sex and the City, que é muito filme de menina, de mulher. E o Rafa... O Rafa me falou... Ah, e um que tu falava sempre também. O Magic Mike. O Magic Mike é só pra meninas. Pra meninos também, né? Fiquem à vontade, gente. Vocês gostam, que eu sei. Uhuuu! E o filme preferido? Meu filme preferido na vida? Impossível. Primeiro, porque eu gosto muito de filme e vejo muito filme. Segundo, porque minha memória é horrível. Então, eu não consigo pensar num filme preferido. Mas vocês podem ter certeza que todos os filmes que eu falei aqui, eu gosto muito e são muito legais. Fora os que não são legais, claro. Então, era isso, gente. Dividam comigo nos comentários. Que filmes vocês gostam. Me deem sugestões... Gente, me deem sugestões de filme. Principalmente filmes que estão no Netflix, né? Pra dar aquela ajudinha. A gente já tem a assinatura da Netflix. Já faz ali um jeitinho, já assiste. Lembrando, não gosto de suspense nem terror, então nem tentem. Me sigam nas redes sociais. Twitter, Instagram e Snapchat. Adriane Amantino. E curtam a página lá no facebook.com barra terceiramente. Se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever. Pra receber sempre o que a gente posta por aqui. E até terça-feira que vem. Beijos de luz.